Fala aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui hoje eu vou falar sobre esse problema que eu estou tendo aqui com o meu iPhone 13 Pro Max. O problema de tela amarela, ele começou agora há pouco, faz coisa de duas horas no máximo. Eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês o que eu vou fazer e pedir ajuda também se alguém souber qual caminho eu devo seguir para poder resolver esse problema, tá? Então, um aparelho que ele não sofreu queda, eu desde que comprei ele, eu não mergulhei ele na água e está zeradinho, está novinho, sem nenhuma marca de batida nas pontas e tudo. E hoje foi muito engraçado porque a gente estava usando e daqui a pouco ele deu uma tremida, deu uma vibrada e deu um primeiro piscar amarelo na tela. Aí passou cinco minutos, ele fez de novo, deu outro piscar amarelo e por último ele piscou amarelo e permaneceu. Então, desde então, eu não estou conseguindo acessar o WhatsApp, eu não estou conseguindo acessar meu Instagram, meu YouTube, eu não estou conseguindo acessar minhas contas. Eu trabalho com o celular, então, ou seja, esse daqui para mim é um problema muito grave. Eu peguei o meu celular antigo, o meu Xiaomi antigo, estou fazendo a gravação aqui com o meu Xiaomi para poder colocar aqui no YouTube e registrar. Bom, é isso, aí eu já peço já para quem está assistindo, se já aconteceu isso com você, deixe aqui nos comentários o que você fez, qual foi o caminho. Eu vou começar as ações agora, então agora eu vou ligar para o vendedor que me vendeu esse telefone, a gente vai conversar com ele, porque pela data esse telefone está na garantia ainda, eu vou ver o que eles entendem que pode ter ocorrido. Como eu disse, não derrubei, não coloquei ele na água, não uso ele dentro do banheiro também, não tomo banho com o telefone dentro do banheiro, somente uso o carregador do telefone e assim, eu tomo extremo cuidado, porque foi caro esse aparelho, não foi barato, foi caro e assim, eu preciso muito, preciso muito do aparelho. Então faz dois meses apenas que eu estou com esse aparelho, ele já apresentou esse problema, eu tinha, é o primeiro iPhone que eu tenho, então assim, eu sempre escutei muita coisa boa em relação ao iPhone, a Apple, só que eu, é a primeira vez na minha vida, que eu tenho um problema dessa grandeza com o telefone celular, a cada vez mais a gente vem depositando a nossa vida no telefone, então a gente fica muito refém desse aparelho, a gente toma a decisão para fazer um investimento, comprar o mais caro, comprar o mais caro, né, da média toda, e a gente chega no ponto de ficar com ele na mão, tá? Conversando com algumas pessoas, o pessoal falou que eu posso acionar a garantia se tiver na data, isso independente da nota fiscal estar ou não, nome ou nome, e olhando também no YouTube apareceram algumas soluções aparentemente caseiras para poder resolver, eu não quero ir para esse lado de abrir o telefone, encontrar o sétimo ponto e dar uma faísca ali no ponto, não é isso não, eu quero ver como que a assistência agora da iPhone, ela vai me atender, eu quero ver como a assistência da iPhone vai entender esse caso, se foi um caso de mau uso ou se é um caso de problema do aparelho, então eu quero ter essa resposta, como eles vão entender? Eu sei que não foi mau uso, eu sei a forma que eu usei esse aparelho desde que eu comprei, eu sei as condições desse aparelho quando eu comprei, e aqui, ó, eu vou tentar mostrar no detalhe, infelizmente a câmera que eu estou agora gravando não é a melhor câmera que eu queria, mas, ó, o telefone, ó, ele não tem nenhuma marca, e mais uma vez eu peço para vocês aí, quem tiver informações do que eu devo fazer, me avisa, tá? Aqui está a capinha, que eu sempre utilizei para ele, ó, é uma capinha muito robusta, ela não, ela não enverga aqui, ela é muito dura, aqui, ó, toda emborrachada aqui por dentro, ó, a capinha também eu paguei caro, então ele sempre esteve na capinha, sempre esteve com película, ó, aqui embaixo também é tudo novinho, e ele apagou, amarelou, né, o iPhone amarelou do nada, beleza? Quem puder me ajudar aí, valeu! Tchau, tchau, tchau!